Atento gente, Outriders está gratuito no Steam até o dia 23 de junho, novidade lá do Canaltech. Outriders está de graça no Steam por tempo limitado, com a expansão de World Slayer chegando ao game, o jogo de tiro em terceira pessoa publicado pela Square Enix recebeu um período gratuito de teste. Jogadores podem acessar a plataforma da Valve para conseguir baixar Outriders sem nenhum custo, e podendo jogar gratuitamente até o dia 23 de junho, quinta-feira. Após esse período, o game deve ser comprado, todo o progresso feito durante o período de teste será mantido caso você compre o jogo. O título da People Can Fly também tem desconto no Steam saindo por R$104,44. A oferta acaba no dia 23 de junho junto com o período gratuito do game. Outriders está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Stadia, Google Stadia, aquele de streaming. O game traz a experiência focada em ação com elementos de tiro e customização de habilidades, sendo possível jogar sozinho ou cooperativamente entre até três pessoas. Vamos ver o trailer dele aqui, que é legal. Outriders é um brutal, fast-paced, 3-player co-op looter e shooter. Pensando em se encaixar, agora é a perfecta hora. Aqui são 5 coisas que você precisa saber sobre Outriders. Choose entre quatro diferentes classes. Trickster, Pyromancer, Technomancer e Devastator. Each com seus próprios próprios classos para customizar como você joga. There are 40 levels of difficulty to challenge you. The higher your Apocalypse tier, the better the loot. Every piece of gear is fully moddable with special abilities, and they look pretty sick. You can sink hundreds of hours into two massive endgames, Expeditions and the Trial of Toya Gritar. And finally, all of this comes wrapped in an epic sci-fi story about humanity's last chance on a terrifying new planet. I don't know how to survive this. Outriders World Slayer is coming June 30th, and you can jump straight into the action with level 30 character boosts. Pre-order now to receive 48 hours early access. Pre-order now to receive 48 hours a day. Obrigado.